Presta atenção nesse caso inusitado, foi registrado na cidade de Conselheiro Pena. Um homem foi preso transportando uma barra de maconha dentro de uma garrafa térmica. Gente! É isso mesmo, produção? Barra de maconha dentro da garrafa térmica? É. Droga dentro da garrafa térmica. Quem explica esse caso pra gente é a repórter Alessandra Garcia. Ué Alessandra, não tô entendendo mais nada não. Boa tarde pra você. Alessandra, pensando na... Alessandra, não tá me ouvindo não. Ô Alessandra, dá tchau pra mim aqui. Você tá me ouvindo Alessandra? Oi Nico, agora eu tô te ouvindo. Agora eu te ouvi direitinho, agora tá ok. Boa tarde pra você querido, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Nessa quarta-feira soltando fumaça de tão quente aqui em Governador Valadares. Então Nico, o moço que tem 30 anos de idade resolveu atrapalhar aquele esquema ali do cafezinho, do chazinho, então daquele leite com queimadinha que é tão gostoso, né? Que mesmo com esse calorão desce tão bem. E colocar dentro da tão companheira garrafa de café, essa substância aí que a gente vê nas imagens, que tudo indica ser maconha. Então, de acordo com a polícia, o homem ele seguia de bicicleta pelo bairro São Luís, em Conselheiro Pena, e ele seguia com a garrafa de café ali no guidom, bem tranquilo, quando a polícia o abordou. Esse homem já tem passagens por roubo, e então a polícia fez a busca nele ali, né? Aquela revista nele, e encontrou a substância escondida dentro da garrafa de café. O homem foi preso em flagrante, Nico. Ô Nico, e se essa moda aí pega, meu amigo? A coisa complica, né? Porque você já imagina. O mineiro, principalmente, chega nos lugares, acostumado a tomar aquele cafezinho gostoso. Ah, vai ser difícil, né? Tomar café em qualquer lugar, porque vai que em algum desses lugares aí é aquele café ou aquele chazinho que a vovó não bebe, hein, Nico? Você já imagina se essa moda pega? Complica, hein? Córdia. Misericórdia, Deus é mais. Espia, gente. O que é isso? O que é isso? Cá, é? É, hoje nós temos que conferir tudo hoje, né? Isso é que me serve, cara. É, tá bom. É café mesmo. É café com o quê? Olha lá, rapaz. Você... É café mesmo. É café mesmo. A garrafa dos meninos aqui é café do bom, viu, Alessandra? Põe lá, Nath. Ô, Nico. Tá me ouvindo? Claro. Ô, Nico, desse café aí, você pode deixar um pouquinho pra mim, que esse aí eu quero, viu? Daqui a pouco eu passo aí pra tomar. Pode vir que o Abraão voltou de férias, já trouxe donuts pra todo mundo. Olá, Moni, eu trouxe um requeijão. Vem que o café tá aqui. Traz o requeijão pra nós. Tamo junto. Valeu. Alessandra Garcia.